Tem muita gente aqui, chegando agora, vivendo exatamente esse drama que a gente está falando. São pessoas que confundem o cristianismo com Deus. E Deus não tem nada a ver com o cristianismo. O cristianismo não tem nem nada a ver com o evangelho. O evangelho é Jesus. Jesus é o evangelho. O evangelho de Jesus foi levado adiante pelos apóstolos e discípulos, que pregaram e até o início do quarto século, boa parte do império romano tinha ouvido a palavra da verdade. A palavra do evangelho. Paulo, dentre esses, foi o mais incansável, foi o maior difusor do aplicativo do evangelho de Jesus, a existencialidade do resto do mundo não-judaico. E foi crescendo. Mas logo, no início do quarto século, esse movimento de discípulos, movimento espontâneo da vida, da palavra, da pregação, das reuniões de casa em casa, sem nenhum templo, sem nenhuma torre, sem nenhuma sinalização, sem placa, sob perseguição, foi se alastrando para todo lado. Essa foi a única e verdadeira revolução que a gente conseguiu assistir, foi nesse período, até que isso foi cooptado pelo imperador Constantino e foi transformado em cristianismo. Cristianismo não existia. No evangelho de Jesus não há um único ismo como proposta, de natureza nenhuma. Cristianismo é uma produção humana, política, de uma mentalidade greco-romana. E é uma fusão de um secretismo do sacerdotalismo judaico, com o pai, o filho e o espírito santo do novo testamento, com dogmas estabelecidos naquele período, a partir dessa construção aristotélica de uma teologia para Jesus, de uma cristologia e outras coisas, até mesmo de uma anatomia da teindade e coisas do gênero, com mais absorção dos cultos locais romanos e da Ásia Menor. Então, formou-se esse grande sincretismo que a gente chama até hoje de cristianismo e de cristandade. A cristandade já vai misturando o cristianismo com as potestades políticas das regiões e das localidades. E é um conceito que cobre uma espécie de globalidade do poder cristão na Terra. E as pessoas ficam pensando que isto é algo que tem a ver com Deus. Ficam pensando que a expansão do evangelho é isso. Mas não. Eu vou mostrar, por exemplo, agora a você um mapa que mostra só a demonstração do crescimento do cristianismo. Quem fez o mapa não teve a acuidade de separar do início do ano 33 para frente o ministério dos discípulos até Constantino. Início do... aí, Constantino vira cristianismo. Aí o que está em branco foi a pregação que aconteceu por Paulo, Pedro, demais apóstolos e outros discípulos até o ano 300. Depois de Constantino, teve essa expansão imensa. Mas tudo isso não é mais evangelho. Já é expansão política. Quer ver? Olha, assim como cresce, ela retroage no ano 900. Já tinha surgido o islamismo no século VII. Olha o islã de verde. Tomando o norte da África, aquilo ali. Aí vem o dominação mongol. Toma e o cristianismo fica acachapado. Porque a gente não está falando de evangelho, a gente está falando de uma potestade. Aí olha como encolhe. O islã cresce, 1500, século XVI. Aí depois da reforma protestante e algumas outras coisas, alguns outros fenômenos, há uma retroação islâmica e uma expansão geográfico-política do cristianismo. Aí vem o comunismo e por 80 anos suprime. Você veja que não é nada que descreve o significado da fé. É só do jogo político de principados e potestades. Parece que está jogando o orro, né? Jogando o orro. É só isso. E aí parece até que isso tem alguma coisa a ver com Deus. O cristianismo é quando Deus está vencendo. Você veja agora, no final, ainda tem mais ponto branco, tem mais canto branco do cristianismo do que do islã. Mas na realidade o islã já é maior que o cristianismo. Porque a expansão branca no mapa, se vocês puderem mostrar aí no final... Última cena, né? A última cena. A expansão branca é apenas territorial. Então a Rússia que está ferrada... Congela aí, se puder, perto disso aí. No finalzinho. A Rússia... Tira agora a Rússia. Já acabou o comunismo. Mas ela está lá. Ela está ferrada. Hoje eu estava lendo. O governo do Putin... Meu Deus, está uma tragédia. Ele resolveu investir tudo de novo em armamento. Ele está atacando o pessoal lá na sede. E ontem ele bombardeou a moçada lá em favor do Bashar al-Assad. Ele disse que está bombardeando o Estado Islâmico. Mas ele está bombardeando. São rebeldes civis na guerra civil contra o Bashar al-Assad. Mas olha só. Ele... A Rússia está num estado calamitoso. Ele está gastando o dinheiro todo em belicosidade. Ele está se rearmando a Rússia. Ele está querendo reformar uma espécie de União Soviética. Ele está querendo fazer incorporações. Enquanto isso, a pobreza está extrema. O índice de desenvolvimento humano caiu uma barbaridade. O índice de sobrevivência da população caiu uma barbaridade. Olha, aqui no Brasil, com todo o nosso perrengue, está em 75, 76 anos a média. De vida vai ser alcançada agora. Dentro de poucos anos a gente está chegando lá. A expectativa de vida. A expectativa de vida. Na União Soviética, na Rússia, em 10 anos, caiu de uma expectativa muito maior para 50 anos. Nossa, cara. Bebemos por causa de bebida. Está todo mundo tomando o vodka. O país está de porra. É o lugar onde a AIDS mais está crescendo na Terra. Tudo que é doença venérea. Os hospitais estão lotados. Não há dinheiro para a saúde. O povo está passando fome em lugares mais afastados dos grandes centros. E tudo está sendo investido na belicosidade. Agora, faz parte do cristianismo isso aí. O cara olha e diz, não, esse lado aqui é cristão. Por quê? Porque tem lá a Igreja Ortodoxa Russa. Até o catolicismo do Vaticano está sofrendo na Rússia. Só a Igreja Ortodoxa Russa que está em colúio com o Putin é que está se dando bem, ganhando dinheiro, impostos, poder e outras coisas. Mais um grande poder político. Mas o cristianismo ocupa a maior parte desse mapa. Agora, onde tem evangelho aí? Ixi. Não tem evangelho. Aí já é outros 500. Não, não tem evangelho. Então, por favor, pare de ver de confundir o cristianismo com o evangelho. Porque o cristianismo, o islamismo e qualquer outra coisa são a mesma bosta para a alma planetária. São a mesma porcaria. O anúncio do cristianismo não é evangelho. É proselitismo de uma potestade política, econômica, religiosa. Só isso. É poder na Terra. Não é salvação para o coração humano. Eu espero que você tenha entendido. É simples, mas é fácil de compreender. Meu querido, é por isso que dia a dia você vai ver cada vez mais cristãos se convertendo ao evangelho como graças a Deus todo dia a gente ouve aqui no Papo de Graça. Nos apps especialmente, ou no chat. Todos os dias. Chega, passa essa multidãozinha aqui dizendo Caio, nasci no cristianismo, mas fui conhecer a Jesus em 2011. Em 2009. Há seis meses atrás. Eu era obreiro, mas me converti outro dia. Ontem a gente viu um pastor da Assembleia dizendo Fui pastor da Assembleia, mas só me converti agora, quatro anos atrás. Domingo tinha aqui um pastor da Iurde. Com os olhos azuis, uma esposa bonita, sentados aqui. E ele veio cheio de lágrimas, me abraçou, me beijou. Muito obrigado, muito obrigado. Eu era pastor da Iurde. Eu vivi na casa do Bispo Macedo, quatro anos. Até que eu comecei a te ouvir. Eu larguei tudo, deixei tudo. Vim pra cá, eu tô aqui, eu só quero participar. Se algum dia você achar que eu posso ser útil, me usa. Mas por enquanto, deixa eu absorver. Chorando, emocionado. Ontem me mandou um WhatsApp carinhoso. Ele, a mulherzinha. Todo dia tem pastor se convertendo, presbítero, diácono, mulher de pastor. Jovens que nasceram na igreja. É todo mundo porque nasceram no cristianismo. O que você chama de igreja é cristianismo, é evangelho. Evangelho aconteceu antes de surgir cristianismo. De lá pra cá, a gente tá lidando com o cristianismo o tempo todo. Muito pouco com o evangelho. De tal modo que quando a gente ouve o evangelho, a gente diz, é heresia. É. É heresia. O cara ouve a palavra e diz, é heresia. Porque o cristianismo tomou a alma de vocês. Vocês são crentes do cristianismo. Não do evangelho de Cristo. Vocês são discípulos de Constantino. Ainda são discípulos até hoje do sincretismo criado. Cada vez mais. Mas não da simplicidade do evangelho de Jesus. que a maioria aqui tá começando a, quem sabe, conhecer e experimentar agora. Vem me vê TV. O canal é você. Vem me vê TV. 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 Legenda Adriana Zanotto